Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2022-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar mais um Cozinha com Ana. Ana, a gente tem o papel de recriar os pratos. Estamos falando muito da cozinha italiana, da culinária italiana, da cultura italiana. Isso desperta o quê? Curiosidades, olhares. Eu vou te contar uma experiência. Meu filho fez um risoto que ficou divino. E eu acabei incentivando, não, mas fazendo com que ele mostrasse para você que através dos pratos que nós fizemos aqui, ele mostrasse a experiência dele. E fiz o convite para ele vir participar do nosso programa. Que legal, Lili. Isso é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. É sinal que aquilo que a gente está passando aqui no programa está incentivando e motivando as pessoas a cozinharem e fazerem suas próprias refeições, né? No caso dele, então, que bom que ele gostou do risoto e que ele aceitou o desafio de hoje. Então, o desafio, né? O meu filho a fazer o risoto para você, vai ser um risoto siciliano. Ele vai explicar mais ou menos o que que é. Mas, isso serve para muitas outras pessoas também que vêm o programa, né, Ana? E tem esse feedback de gostar e querer fazer parte, além de cozinhar muito bem, entender mais a gastronomia. Exatamente. Na verdade, assim, esse feedback que está vindo para nós agora, nesse momento, é um sinal, assim, que nos deixa lisonjeadas, né? O sinal que a gente está tentando, o que a gente está fazendo, está passando de uma forma muito simples e fácil para quem quer reproduzir em casa. Então, o fato de ele vir mostrar hoje a forma como ele fez, e, na verdade, eu tenho certeza que ele conseguiu, que ele atingiu o objetivo dele, vai fazer com que o meu trabalho de hoje seja muito fácil, porque eu só vou monitorar ele durante esse procedimento. Então, assim, para quem está nos assistindo hoje, presta atenção mais uma vez, porque hoje vocês vão ter a chance de, é quase que um reprise de um programa com uma pessoa que não tem experiência em cozinha, mas que se sentiu motivada, através do nosso programa, a reproduzir um risoto. E o risoto, ele escolheu o sabor. Ele vai fazer hoje um risoto de salmão com limão siciliano. Então, para você que está nos vendo agora, é mais uma opção de sabor, de saborizar o seu risoto. Há tantos, vários sabores, né? Quando a gente gravou nossa primeira, nossa primeira risota, a gente fez com fung, né? Com cogumelo fung. E hoje ele vai sair com um sabor totalmente diferente do que a gente fez na primeira vez. Você colocou tantas vezes, né, Ana? Que a gente pode variar os sabores. Sim. E essa é a melhor parte da gastronomia, porque a partir do momento que você entende um processo, que você entende uma técnica, o resto é criatividade. Você pode ousar, você pode brincar, você pode se divertir na sua cozinha, e sempre no final você vai ter uma ótima refeição. Então, hoje vai ser uma aula show. Então, vamos esperar o nosso rastro do dia de hoje. Música 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 Então, Christian, muito obrigada por ter aceitado esse desafio. Fiquei feliz que você assistiu o nosso programa do risoto, e que você reproduziu, e segundo a sua mãe, que foi um maravilhoso esse risoto, que estava delicioso. Então, hoje eu quero ver como que você fez. Eu que agradeço a oportunidade, Ana. Espero que você goste. A gente não sou um expert na cozinha, mas vou tentar dar o meu melhor para fazer um bom prato. Mas você gosta. Adoro, adoro muito cozinhar. Todos os dias. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Então, Christian, vamos ver como que você fez esse seu risoto, que agora está famoso e foi tão comentado pela sua mãe. Qual que é a parte principal, uma das partes principais do risoto? Como que você começou esse risoto? Tá, eu comecei fazendo caldo, principalmente o caldo de legumes, né? Para a gente ir sempre regando o risoto, para chegar na cocção do risoto. Muito bem. E o que você usou nesse caldo? Para o caldo eu usei alho poró, cebola e cenoura. Muito bem. Então, na versão tradicional, a gente usa salsão, que é um ingrediente bem aromático e também dá muito sabor. Mas, necessariamente, não é uma regra que você tenha que seguir. Então, por exemplo, você usou o alho poró, que também tem muito sabor, né? Ele vai soltar esse sabor dentro do seu caldo e vai influenciar o sabor do seu risoto. Então, não tem problema nenhum por você ter usado o alho poró. Sim, vocês também podem usar o alho poró no seu caldo, quando forem fazer ele aí na sua casa. E depois, você usou o que mais? Para começar, o risoto em si, o arroz arbóreo. Sim. Cebola e alho para temperar o arroz. Sal, pimenta e queijo parmesão, no final, junto com o limão siciliano. Ah, o limão siciliano é que entra para dar o sabor, para finalizar. No final eu coloquei. Muito bem. E você viu lá que no episódio anterior, a gente usa o arroz arbóreo, né? Isso. E que são três arroz, arroz ou arrozes, diferentes para fazer o risoto, né? É o arbóreo, o carnaroli ou o violoninano. Não pode sair risoto com o nosso arroz tradicional, né? Quando a gente faz um, usando o nosso arroz tradicional, a gente diz que ele é um arroz temperado, é um arroz com molho, mas a gente não pode chamar isso de risoto. Porque para ser risoto, a gente precisa usar esses ingredientes. Ele tem que ser regado com o caldo de legumes, a gente faz uso da manteiga, porque a manteiga, ela dá muito sabor, ela dá brilho, né? Eu não sei, você chegou a usar manteiga? Usei a manteiga no final, justo para isso, que é para dar brilho no risoto. Dá brilho, dá cremosidade e dá sabor. E o arroz tem que ser um desses três tipos que eu citei. E lógico que o queijo também no final, também vai ajudar a dar essa cremosidade e vai agregar sabor. Inclusive, o uso do queijo no final vai diminuir a adição de sal. Então, aí a gente vai observar isso. E aí, como a gente falou, né? O risoto, a gente pode saborizar ele de diversas formas, com os mais variados sabores. Então, você optou pelo salmão. Por que você optou pelo salmão? Você gosta de salmão? Isso, mas na verdade foi uma sugestão da minha própria mãe e da minha namorada, que queriam esses outros de salmão com limão siciliano, né? Eu nunca tinha feito, foi a primeira vez que eu tinha feito, mas a gente gostou do resultado. Gostou do resultado. Então, vamos lá. Vamos ao nosso risoto. Então, vamos iniciar pelo caldo. Então, Christian, está aqui a faquinha, a nossa faca de legumes, para você iniciar o seu caldo. Então, como você vai fazer? Eu vou tirar as pontas da cenoura. Muito bem. Vou cortar ela de... bem grosseiro mesmo. É. Sem ser muito pequeno. Isso, a gente tem que pensar que ela vai só saborizar o nosso caldo. A gente não vai ingerir essa cenoura do caldo. Vale por ela da mesma forma, bem grosseiro. Não vamos usar aquela ponta lá, porque eu estou vendo que ela está com um pouquinho de sujidade. Vamos pegar essas aqui, ó. A cebola da mesma forma que você corta grosseiramente, pelo caldo, você só pode partir assim como você fez e tira só essa primeira pele. E ela pode ir inteira. Eu estou percebendo aqui que a sua faca está dançando. Você percebe isso? A tábua, né? É. E isso te deixa inseguro, não deixa? Então, eu vou ensinar um truque para vocês fazerem em casa também, para evitar acidentes dentro da cozinha. Então, quando eu tenho uma tábua que fica dançando, que ela não está firme na bancada, e isso pode acontecer acidentes de todos os tipos, então a gente vai pegar um pano de prato e vai umedecer na torneira, tira o excesso de água e vai colocar sob a tábua. Isso aqui vai ajudar com que a tábua fique firme e não ofereça risco para você. Isso aí, muito bem. Então, agora vamos levar lá para a panela de caldo. Então, Cristian, agora para iniciar o risoto, você viu que a gente sempre precisa de uma cebola refogada bem picadinha. Então, me mostra como que você faz para descascar e picar essa cebola, que daí eu vou te mostrar a forma correta. Ou, de repente, você até já faz a forma correta, né? Nunca pegue... Sempre a primeira pegue só. Isso, mas nunca pegue aqui e corte para a parte aqui, porque se ela escapa, ela pega a sua mão. E eu já vou pegar outra cebola para te mostrar como que faz para ficar mais fácil para você. Muito bem. Então, eu já vi que você fez da sua forma. Não está de totalmente errado, mas eu vou te mostrar uma forma que facilita o processo. Então, a cebola aqui nós temos dois lados, né? Um lado aqui seria o lado que vem o cabo. Aqui seria a raiz da cebola. Então, a gente tira essa parte aqui, gente. Solta aqui por cima, mas não tira aquela parte da raiz. Porque a parte da raiz é o que vai dar sustentação e vai manter ela presa na hora que eu for picar ela bem picadinha. Então, eu tiro isso aqui. Ou melhor, solto, né? Tem gente que tira, eu prefiro deixar solto, porque ela me ajuda a servir como base. Normalmente, eu uso uma faca também um pouco maior. Eu demoro um pouco mais para cortar, mas eu pico bem picadinha também. Eu vou picando ela, depois vou picando de novo para ela ficar bem cubinhos pequenos. Aqui eu vou te incentivar, então, a fazer outra coisa. Já que você gosta de cozinhar, comece a investir em utensílios e acessórios de cozinha que te dão mais praticidade. Por exemplo, ter a faca correta para o legume, ter a faca correta para a carne. Tudo isso vai te facilitar e não vai te oferecer risco enquanto você estiver cozinhando. Então, aqui, eu soltei toda a parte da cebola, a casca, mas eu deixei solto aqui a parte da raiz. Certo? Estão vendo? Então, aqui eu vou cortar ela no meio. Dividi em duas. E isso aqui vai me dar base de sustentação para que eu faça cortes bem fininhos nela. Então, eu venho aqui, eu quero essa cebola bem fininha, bem picadinha. Por quê? Porque essa cebola não pode aparecer no risoto. Aí, entra aquela importância de você cortar bem o que você vai colocar no seu prato para que não apareça. Não é o risoto acebolado. Exatamente. Aqui ela vai entrar como... A função dela vai ser saborizar. Tempero. Aqui, a gente vem aqui, e como um movimento de navalha com a faca, você vai picando isso bem picadinho. E aqui, viu como mantém? Ela segura. Ela segura. Então, é isso aqui. É uma forma correta de você cortar lá na sua casa. É uma forma correta de você cortar A gente acaba sempre chorando, né? Quando corta a cebola. Existe alguma técnica ou alguma coisa que possa fazer que, quando você corta a cebola, não deixe a ardência no olho? Essa vontade de chorar, realmente? Então, assim, pessoal, não existe técnica. O que existe é muito mito, muita inverdade, muita dica. Existem de tudo quanto a cebola. Mas eu vou dizer para vocês assim, a cebola contém um componente, né? Ela é ácida. Então, assim, as pessoas que têm uma sensibilidade maior vão chorar mesmo e não tem nada que funcione. Não tem o que fazer. Não adianta colocar água na boca, não adianta trancar a respiração, não adianta colocar parito de fósforo na boca porque não resolve. Então, assim, a minha dica para vocês é assim, aproveita esse momento e coloca todas as suas mágoas na hora que vai cortar a cebola e chora mesmo, porque chorar alivia. Então, não tem o que fazer, tá? Então, tem que chorar mesmo. Tem que chorar mesmo. O cuidado que tem que ter é, cortou a cebola, está chorando, não passa a mão no olho porque a situação vai ficar pior. Cristian, então, você usou salmão. Como que você fez esse salmão para saborizar o teu risoto? Então, quando eu fiz o risoto, eu fiz o salmão no final, quando o risoto estava quase pronto já. Aí eu só selei o salmão dos dois lados, deixei ele de um ponto bom e coloquei ele a peça inteira mesmo no prato. Não desfiei, não fiz nenhuma... Não misturou no risoto. Isso, não misturei no risoto. Eu fiz o risoto separado, de limão siciliano, depois só coloquei a peça de salmão junto no prato. Tá, então o que você fez, você fez um risoto de limão siciliano acompanhado de salmão, tá? Então, aqui a gente tem o salmão, então hoje nós podemos fazer da sua forma ou podemos fazer de uma forma diferente. O salmão, ele é uma proteína super sensível e que cozinha muito rápido. Você deve ter percebido isso quando você selou na frigideira. Eu gosto de fazer o salmão já para temperar o risoto. Então, o que eu faço? Ou eu selo da forma como a gente vai fazer aqui para ser mais rápido, ou eu asso ele. Asso ele 20, 25 minutos em forno em temperatura 180 graus, ele assa muito rápido também e depois eu desfio ele em lascas e coloco mexendo no final do risoto. Então, ele saboriza o risoto também porque o salmão, ele tem uma... ele tem, assim, uma textura, ele tem um sabor particular dele e que ele vai agregar sabor também. Então, eu posso dizer que o salmão é quase que um tempero do meu risoto. Entendi. Eu não vi ele dessa forma. Eu vi ele mais como uma proteína mesmo para acompanhar. Para acompanhar. Mas pode ser dessa forma também. Você não fez errado. Fica muito bonito o prato também. Mas vamos testar da minha madeira hoje, então? Vamos. Então, vamos lá. Música Música Então, nós vamos aquecer a frigideira um pouquinho. Vamos colocar... Na verdade, é você que tem que colocar. Você que está cozinhando hoje. Você vai colocar aqui uma colher de manteiga. A manteiga, ela queima muito rápido. Então, a gente tem que ter um cuidado bem carinhoso com a manteiga. Então, aqui você já pode pôr o salmão porque senão a manteiga começa a queimar. Lembrando que nós não temperamos esse salmão porque ele já vai pegar todos os temperos do risoto. Ó, quando a gente coloca aqui o salmão que ele tem um pouquinho de altura você vê que o calor da frigideira ele já começa a subir aqui, ó. Uhum. Então, aqui já está começando uma coxão. Quando subir até quase a metade você já pode virar ele. E isso é muito rápido. Tem que cuidar também porque como ele está um salmão com a pele por baixo a tendência é que a pele de salmão sempre fica muito crocante quando a gente frita ela ou sela. Então, aqui é capaz de dar uns espirros então a gente tem que ter um certo cuidado para não se queimar. Então, aqui já está. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto